Opa, beleza? É nóis novo. Seja de abençoado a todos, em nome de Jesus. Mais um videozinho do canal. Vamos estar nesse chuveirinho aqui, ó. É o Ducha Fashion da Lorenzetti, tá? 226.800 watts, beleza? Vou tirar aquele ali. Então você já vai lá, desliga o disjuntor, tá? Desliga o disjuntor. Se você não sabe qual disjuntor do seu chuveiro, desliga geral. Desliga tudo, tá? Vamos acompanhando aqui. Aqui, gente, vou tirar esse, não tem segredo, tá? Você desencapa os fios que estão emendados, solta e depois desrosqueia aqui, tá? Só desrosquear. Tá? No momento é pra cá, ó. Pra esquerda vai soltar. Pra direita aqui, que rosqueia certo, né? Então pra esquerda a gente solta. Vou tirar isso aqui pra depois pôr o outro, tá? Tô desencapando aqui pra soltar os fios desse aqui. Como é que foi tirado o cano, o antigo, então a cliente pediu pra instalar um cano novo, tá? Na parede. Então aqui, ó, nessa posição, ó, sentido horário, tá? Sentido horário. Aqui, aproximadamente, mais ou menos, umas 15 voltas. Na hora que você pôr lá, aí você vai sentir a necessidade, talvez se coloca mais ou não, tá? Ixi, eu já perdi até as contas aqui. Mas deixa eu ver aqui. Ixi, acho que já foi uns 7. A gente vai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó. Acho que 15 tá bom. Quer dizer, não sei se foi 15. O que você faz, ó, com a unha, você pega o comecinho da rosca, ó. Ó, com a unha, você ajuda pra fazer o começo da rosca, pra não entrar torto, tá? Tá? Então, ó, você fez só o começo, ó, já tá ótimo. Faz com a unha a marcação, tá? Aí não esquece depois dessa peça aqui, ó. Se for esse cano seu aí, tá? Deixa eu dar um pausa aqui, deixa eu abrir aqui esse chuveiro aqui. Ó, gente, aqui, aqui é um prédio e a pressão é bem forte, tá? Então, aqui dentro já tem o redutor de pressão, tá? Pode ser que, no seu caso, venha um outro modelo redondinho, que parece uma tampinha. Se sua água for muito forte, é bom pôr, tá? Agora, se for caixa d'água, uma água fraca, aí não põe o redutor, tá? Opa, gente, vai aparecer esse corte aqui no meio do vídeo. É que eu quis só demonstrar aqui também. Ó, esse aqui é um Ducha Fashion, só que é um Ducha Fashion modelo antigo. Ó, ele não vem aquela peça com redutor aqui dentro. E seria mais ou menos essas peças, ó. Esse aqui é um redutor de pressão. Ó, que põe aqui. Quando a sua água é muito forte, tá? Quando a sua água é muito forte. Normalmente, se for caixa d'água, às vezes não é forte, tá? É tira, deixa sem essa peça. Mas quando for o seu chuveiro, alguns depósitos, pode ser que tenha um modelo antigo ainda. Esse Ducha Fashion antigo ainda, modelo antigo. Aí vai vir com esse redutor, ó. Se for uma pressão muito forte, você vai pôr esse aqui. Se não tiver, se a sua pressão for fraca, não põe, tá? E outra coisa, no chuveiro novo que eu tô mostrando, instalando, tem um redutor aqui dentro. Ele já é automático, tá? Eu esqueci de falar esse detalhe. Se mesmo que a sua pressão for fraca, não tira aquela peça. Se não, você pode danificar o chuveiro. Porque ele é um redutor automático já. Ele vai identificar se for a pressão for muito forte, ele mesmo já vai atuar. Se a pressão for fraca, ele já vai atuar automaticamente pra deixar a água passar, tá? Então, não tire essa peça daqui de dentro do seu modelo novo, que vai tá aqui dentro já. Agora, se você comprou o modelo antigo, alguns depósitos provavelmente ainda vai ter em estoque esses modelos mais antigos. Provavelmente vai vir isso aqui. Então, se for pressão forte, coloca. Se a pressão for fraca, só não pôr e instalar normalmente. Só esse toquezinho aqui. Beleza? Vamos continuar o vídeo aí. Então, agora eu vou passar... Aqui já tá o redutor. Então, vamos passar a Veda Rosca. Nessa posição, sentido horário de novo. Ó, horário, tá? Do Veda Rosca. Doze, treze, quatorze, quinze. Ó, pra cá, eu tô achando que aqui eu vou ter que usar mais, viu? Normalmente costuma ser um pouquinho mais largo esses PVC's aqui. Lá na parede, aqui às vezes é o de latão, lá ali vai dar certo. Mas aqui eu vou passar mais umas três voltas, ó. Deixa eu ver, quatro voltas. Nesse caso aqui, eu já vou rosquear aqui, tá? Ó, e aqui eu posso fazer o comecinho com a unha. Também, pra ajudar. E agora eu já... Vamos ver aqui, ó, rosquei. Tá, beleza. Ó, não ficou, ó. Então, eu vou tirar. Não ficou ainda pra mim. Não parece que tá tão, tão, assim, firme. Então, eu vou tirar e vou passar mais a Veda Rosca, tá? Então, peraí que eu vou tirar. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Se eu deixar o vídeo sem pausa, vai ficar muito longo aí, tá? Ó, eu não senti muita firmeza. Então, eu vou passar mais um pouco. Acho que agora vai. Já já eu ponho isso aqui. Ó, eu esqueci de fazer com a unha, mas ele já entrou reto aqui, ó. Ó, agora tá mais firme. Agora eu gostei, ó. Então, tá? Deixa eu rosquear aqui direitinho. Depois já já eu mostro o próximo passo. Ó, rosqueei. Já deixei esse aqui pra cima. Esse aqui vai entrar o fio aqui dentro, ó. Esse aqui esconde o fio. Então, já vou passar aqui. Tá? Fio aqui. Ah, não posso esquecer essa peça aqui também. Deixar aqui. Beleza, ó. Agora eu vou pular na parede, tá? Então, aqui você já fez a marcação, ó. Então, agora eu vou rosquear lá na parede lá. Opa! Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aí. Ó, aqui colocaram até um prolongador já, tá? Porque o cano lá da parede tá fundo. E aqui tá com um prolongador. Ó, não sei se tá conseguindo ver aí. Eu já fiz a unha lá. Agora pra direita, tá? Aí eu vou olhando aqui e ver se não tá entrando torto, tá? Se eu sentir necessidade lá, eu vejo. Se não ficou tão firme, eu passo mais a ver da rosca. Mas acho que aqui dá. Porque aqui quando é latão aqui, o ferro aqui atrás, ele vai dar melhor. Ó, parou aqui, ó, de lado, ó. O final. Então, eu vou ter que tirar. Eu vou ter que tirar e passar mais a ver da rosca. Porque ele tem que ficar aqui pra cima, ó. E pra cima ele ficou um pouco frouxo, ó. Um pouco solto, ó. Porque lá o da rosca chegou no limite, tá? Então, vocês vão ver o de vocês aí. Eu vou tirar, passar mais a ver da rosca pra poder deixar em pé. Vou dar um pause. Já coloquei lá. Já rosquei de novo, tá? Agora, vou dar a dica aqui da mangueirinha. Ó, aqui o bico. Apesar que aqui, a cliente aqui, o outro chuveiro, tava só um tampão. Provavelmente ela vai querer ficar um tampão. Mas aqui, ó, o que você pode fazer? Eu não vou estalar, porque eu sei que ela vai deixar só um... Sem mangueira. Vai deixar só um tampãozinho ali. Então, você faz isso. Na outra ponta, o que você faz? Pega um alicate de bico. Ó, e dá uma largadinha. Pode fazer até assim um pouquinho, ó. Abrir um pouquinho aqui, ó. Dá uma pequena largada. Pra ficar mais fácil de encaixar lá, tá? Mas é pouca coisa, tá? Aí depois você vai lá, encaixa lá, tá? E vai torcendo. Aqui eu não vou pôr porque a cliente vai pôr um tampão aqui. Tem um tampão naquele chuveiro que eu vou tirar de lá. E vou pôr lá em cima. Tá? Mas fica a dica aqui do alicate de bico pra você pôr a mangueirinha lá em cima. Ó, esse aqui é o tampão que tava no outro, que eu tirei. E vou pôr lá em cima, tá? Opa, caiu lá. Alguns chuveiros não vêm, tá? Estampão, tá? Alguns vêm. Outros não, tá? Pra quem não quiser chuveirinho. Então eu vou encaixar lá. Depois já mostra elétrica. Ó, gente. Aqui o fio do chuveiro tem espaço pra ficar lá dentro. Então eu vou pôr lá dentro, tá? O que eu vou fazer pra emenda? Eu vou usar esses conectores de torção até 16mm, tá? Tem que ser o de 16mm pra emenda de chuveiro, tá? Fica a dica aqui, ó. Pra você fazer uma emenda de chuveiro. Conector de torção 16mm. Pro aterramento eu vou usar o menor, tá? Pro aterramento eu vou usar o menor. Mas pras duas fases, que é 220, usa conector de torção. Se você não achar, tem outros modelos. Tem o conector de torção da Vagon. Não, não é de torção. É o conector da Vagon, mas ele não é de torção, tá? Se não, se você não achar, no fundo, emenda direta com fita isolante, tá? Tem que fazer uma emenda bem feita, tá? Apertada, usa alicate se possível. Se você for fazer emenda com direta, tá? Com a fita isolante. Eu vou usar esse aqui, tá? Então o que quiser usar, eu vou mostrar também a instalação aqui. Aqui, esse chuveiro é 220, então nós vamos usar os dois brancos. O verde, sempre, todos os chuveiros, o verde vai ser aterramento, tá? Ó, aqui tem o aterramento, que é o verde. O apartamento aqui. E esses dois aqui, é fase e fase, dá 220. Então esses dois eu vou ligar nos dois brancos. O verde, eu vou ligar no verde, tem o aterramento. Se sua casa, o apartamento, não tem aterramento, não liga, tá? Nem liga isso aqui, ó. Isola esse verde e liga os dois aqui, ó. Aí pode ser que o seu seja 110, mesma coisa. Verde é a terra. Você vai ligar no aterramento da sua casa. Se não tiver, isola o verde e liga esses outros dois lá. Que provavelmente pode ser um branco e um azul. Se você souber qual que é o azul, liga no neutro. E o branco, liga no fase, tá? Se você souber aí. Senão, pode colocar em qualquer posição que também vai funcionar de boa, 110. Aqui é 220. E vou ligar nesses dois pretos, tá? Eu já mostro aqui. Ó, gente, então o que eu fiz aqui, ó. Eu junto as duas pontas assim, ó, dessa maneira. As duas pontinhas. E é só pegar isso aqui, ó. Encaixar. E você vai começar a girar, tá? Só que, olha, você vai fazer com as duas mãos. É que eu tô com uma mão só. Aí você gira, ela vai pegando rosca ali e vai apertando bem. Você vai forçando até dar o limite, tá? Se você não achar conector de torção, você vai fazendo a fita isolante, tá? Pega um alicate, aperta bem forte, tá? Isso aqui é o principal, tá bom? Isso aqui tem que tá bem apertado. A fita isolante bem apertada, tá? Aqui, só como reforço, eu passo uma fita isolante aqui também depois, ó. Eu coloco tudo lá dentro. E escondo aqui, ó. Com a capinha aqui, ó. Depois, tá? E depois disso, você não liga energia ainda, tá? Tem que passar água primeiro, tá? Não liga disjuntor. Você deixa passar água primeiro. Já vou mostrar. Antes de ligar o disjuntor. Fui ligar a água aqui. Aquele tampão não deu certo. Então, o que a gente resolveu, vamos deixar só um pouquinho aqui. Então, ficou só um pouquinho, tá? Vou ligar a água antes da elétrica, tá? Não liga o disjuntor ainda. Deixa passar água aí uns dois minutos, tá? Pra depois a gente ir lá ligar o disjuntor. Ó, aqui ainda tá no frio. Fica no frio. Então, espera uns dois minutos. Depois, você liga o disjuntor. Tá? Beleza? Então, a gente ligou o disjuntor agora. Agora, a gente tira a etiqueta aqui, ó. Coloca no bolho. Ok. Isso. Aí você liga, tá? Vai, testa. Ó, tá molhinho. Beleza. Vamos pôr aqui já no último, já. Agora, você tem que desligar a água, tá? Pra trocar de temperatura, tá? Beleza. Show. Ó, gente. Quem quiser usar o tampão, tem esse aqui, ó. Que vem junto, ó. Tem de achar ele aqui, ó. Normalmente não vem, só alguns. Esse aqui veio. Então, você pode pôr o tampão aqui, ó. No lugar daquele ali, ó. Esse aqui é a primeira vez que eu vejo um tampão. Então, tem essa opção também aqui, ó. Esse tampão. Que o outro que eu tinha colocado não deu certo, né? Então, dá pra pôr isso aqui também. Pra quem não quiser, é chuveirinho, tá? E pra quem não tiver o tampão, pode fazer daquela forma também. Então, se gostou da instalação desse chuveiro Ducha Fashion, tá? Deixa o like aqui. Se inscreva no canal. Valeu? Fui! E aí, ó. Obrigado.